Música Da da União, o Parlamento Nacional na sociedade civil preocupa o processo prolonga a validade de passaporte Batimor-Oan, NB Atuviaz, Embaestranzeiro. Liga o assunto, né? Bem-gira jornalista Cira, confirma o Ministro de Justiça Tiago Amaral Saramento, lá coifou comentário. Música Se você quiser, você pode fazer uma prorogação. Prorogação não é? Prorogação não é? Você explica claro, para o público ser comprado. Antes, governo-lhe o Conselho-Ministro aprova o projeto decreto-lei que representou o ministro de Justiça para prolongar o prazo de validade do passaporte eletrônico timor-leste. Em Merenciana Martins, Tito Silva, Xiemen.